Fala galera beleza aqui é o Edu hoje vim trazer mais um vídeo pra vocês de Skawars Bem galera hoje eu vou tá divulgando aqui o grupo meu THG sobre programação beleza se você tá aí com dúvida e precisar urgentemente que alguém te ajuda você posta aqui no grupo que talvez alguém te ajude ou eu e THG ajuda beleza vou tá deixando o link do grupo aí na descrição do vídeo beleza então é isso vamos continuar para o vídeo então galera no último vídeo tinha configurar tudinho para funcionar o Skawars beleza galera e faltou renomear a paquete aqui beleza tava Eduard Net Eduard template aí ficou bugado velho não tem jeito aí eu coloquei Skawars exportei aí deu certo bem galera então eu tinha feito um vídeo aí tinha ficado horrível o áudio ficou um chato da porra antes aquele pu chato do que o chiato e mais chato ainda beleza então aí vai ficar talvez vai ficar pum pum às vezes assim no áudio mas é melhor assim então vamos lá vem galera existe vários comandos mas o que eu quero explicar para vocês é qual a diferença de usar a BandCord e não usar a BandCord e sabe que existe gente ruim no mundo beleza galera tem inveja o que acontece se o servidor não for um servidor com muita proteção diante de DDoS beleza vem cinco pessoas joga DDoS lá com toda internet cada um Puff o servidor cai e o que acontece na BandCord como na BandCord vai cair todo mundo cai em todo mundo ninguém mais volta a jogar porque fica caindo sempre então o que acontece BandCord o cara vai no lobby e ele é pulado com uma arena se o lobby chegar cair a proteção fica maior no lobby e os outros não porque ninguém vai saber o IP dos outros o IP nada mais é que outro IP e com outra porta entendeu então ninguém vai adivinhar esse outro IP não tem como e o IP principal fica com a proteção máxima então você banca a proteção lá de 15 reais é 100 $200 com a proteção no servidor lobby e gostei ela é 10 mini mini é mini servidor que são os que são as salas rodando beleza existem servidor eu vim entrar no servidor que ele tem esse problema né se entrar muita gente começar a derrubar ele cai fácil mas no servidor da hora o lobby dele tem uma conexão muito alta eu jogo quase tem lag nele beleza eu gostei pra caralho dele e o que tá no Scores se o servidor é tudo no mesmo no mesmo mapa tem dois servidores no caso que eu vou ensinar vai ser num servidor só não vou utilizar BandCord BandCord vai ser pra depois todo mundo vai ficar no servidor pá é um que eu vou fazer um sistema que vai aparecer que você foi para o outro servidor vocês vai ver que da hora mas não foi não se esqueçam no mesmo se você cair vai cair todos então o seguinte eu vou fazer com que existe um mapa existe sala você pode ter várias salas com utilizando o mesmo mapa só registrar no caso aqui eu vou deixar registrado um para cada um por padrão beleza mas aí você pode criar lá e registrar mais beleza e cada sala tem um ID e não a hora de criar a placa você vai criar a placa pelo ID não pelo pelo nome do mapa beleza então que vale ali vai ser o ID da sala então você registra lá vai não sei vai ser na config não sei como que eu vou fazer mas lá vai ser registrado e o mapa nada mais ser que uma configuração YMR que vai ter dados dos spawn e da das posição do coisa beleza mas o legal do que eu vou fazer é que os meus mapas não vão ser obrigado você ter o mapa porém contudo entretanto vai ser horrivelmente editar porque editar você vai ter que ficar fazendo setup beleza toda vez que você querer editar aquele mapa tal é você vai ter que por exemplo exemplo de coisa você vai ter que entrar nesse mapa e pá aí você vai ter que digitar um comando barro update depois de você editar e esse comando ele vai fazer atualização dos blocos na config não na config no servidor mas depois que o servidor desligue e salva na config porque eu vou fazer um save único para reduzir LED imagina se toda vez que você editar tem que ficar salvando então salva uma vez só é mas o caso você pode fazer o barra save que salva para você ver como que ficou e o que eu vou fazer eu vou salvar apenas blocos os normais tá galera eu acho que é isso então hoje expliquei tudo é pela sala pelo idéia então não vai ter mais coisa você vai criar os mapas e vai todos os que eu fiz nos vídeos anteriores tá galera então é o seguinte tá aqui o criatio delete que eu criei naquele vídeo que eu falei para vocês que ficou bugadaço então é foda é foda mesmo vai fazer o vídeo e o áudio fica horrível é foda demais então esse que o spawn nada mais é que ele deleta todos os paus como o spawn é uma lista é uma rei nesse então ele utiliza o método ponto clear que beleza que é muito simples e você diretor todos os paus a mensagem já tá o idd spawn ele é muito simples ele segue a sequência do delete é igualzinho só que a diferença é que na hora de adicionar o dd spawn ele pergunta se quem fez o comando é um jogador então o cara pode digitar a barra dd spawn no lobby só que na hora que ele digitar a dd spawn no nome da arena ele já não vai conseguir porque precisa ser um jogador ó comando para jogadores a mensagem aqui beleza então é isso deixa eu ver aqui tipo criei mais no outro vídeo me desculpa que eu não tô refazendo essas futuras aqui mas eu vou ter spawn e ver como que é o código e faz beleza me desculpe mesmo então o barra lobby ele é obrigado que você seja um jogador você não pode estar barra lobby no console beleza então já faça instância off aqui do player e já teleporta ele custa as notas aqui que eu vou explicar beleza ó está hora é aquela sala é aquela classe principal e nela eu criei uma localização chamada lobby e eu atribuo por padrão o primeiro mundo dos mundos ou seja entre asas o mundo word só que eu peguei de outra forma beleza e peguei o spawn dele para não ficar com valor nulo beleza para não ficar dando erro no console se você não setou beleza então eu criei lá vamos voltar para os carros comandos e agora ele teleporta direto sem perguntar se foi setado e se existe beleza porque tem já o valor padrão aquele sistema de pegar spawn padrão ali ele funciona certinho a não ser que não existe mundo nenhum que é no caso que isso jamais vai acontecer beleza é então tem um jeito mas não vai não vai deixa pra lá sete lobe sete lobe mais é que é escala sete lobe mas como você fez para criar esse get lobe sete lobe é toda vez que você passa o mouse em cima numa variável que é privada ela aparece a opção de gerar getter série beleza vou tá pagando aqui para vocês verem ó ó viu getter série tá bem bem pequeno bem pequeno mas é o verdinho aqui a setinha verde aí você clica nela e pá clica em ok beleza ele vai gerar aqui aí ele gira esses gera gera esses dois metros aqui que seta né eu não vou tirar com sete lobe sete lobe então isso e o nosso querido help que é beleza par aqui deixa eu colocar aqui sete lobe eu não vou pôr não help o rap só precisa ter uma base eu não vou ficar criando tudo e galera hoje eu vou tá criando o sistema setup a posição mais alta do do mapa né barra é pós 1 eu não vou utilizar com sete beleza não vou utilizar sete pós 1 sete pós 2 que é só para você salvar uma localização para o mapa para ficar identificado ali beleza vamos lá para o que interessa carai estou perdido aqui é obrigado que você amplia esse comando é então já vou copiar do add spawn é então lá copiar aqui cola aí eu modifico aqui pós 1 pós 1 pós 1 que a posição mais alta depois aqui a pergunta seu jogador pá aí aqui já dá um erro aqui pá mapa ponto get é não existe o que acontece galera eu criei os sistemas não fique criando getter série de nada beleza então vou acessar a classe arena você está perdido eu tô dentro da classe arena aqui ó beleza então eu voltei aqui vou lá é aqui arena ele existe arena space do mapa ou seja do mapa controle do mapa certinho então vou criar alguém a terceira dele aqui beleza que disseram vou ficar gerando getter série para tudo então toda vez que eu precisar eu já era um vamos lá que é que eu vou pegar aí tá map ponto get em map ponto é nossa lá também não tem um tema meu deus tem que criar para tudo mesmo a map deixa eu ver a lspace até a lspace não tem ó vou ensinar outra forma de gerar clica com o botão direito é source getter generate getter série acho que eu fiquei muito rápido que talvez vocês vão viver direito agora o vídeo agora beleza cheirou tudo aqui quando eu cliquei no ok nada mais é criar tudo na mão mas tem que ir automaticamente com a ferramenta do equipe né ficar sofrendo aqui vai voltar lá comando 4 get map ponto 7 pós 1 beleza pós 1 nada mais é que a localização do fio por isso que precisa ser um jogador então você acertou a posição é é que nada é bom beleza aí ó cheio é o legal desses comandos aqui galera que dá controle aqui eles são tudo se adem copiáveis e coláveis né então copia aqui olha ali o que foi que ficou troca por dois aqui não vai chegar a ver aqui troca por dois é que eu fiz tudo parecido então isso isso vai vai fazer com que eu sete as configurações aqui a posição 1 posição 2 ela depois automaticamente hora que o digital comando update um exemplo um comando qualquer ele vai ler essas informações do ponto a até o ponto b e vai salvar todos os blocos que não seja bloco do vento e aí que tá galera é eu vou tá deixando essa parte aí nos comentários vocês decidem não 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 existe um tutorial que eu fiz sobre pegar blocos do ponto a um ponto b que é o cultural do comando barra barra 7 bem galera então eu vou pegar o negócio pronto me desculpem se você estiver com dúvida vou tá deixando o link na descrição é como que faz aquele negócio lá porque demora pra carai não é fácil não tá e com esse método aí nós vai poder gerar é só pegar todos os blocos que não é branco ou que não é bloco do ar beleza mas agora finalizando o vídeo vídeo eu vou tá testando pra vocês vc tá é foda ser abaixo mano demora 5 segundos para entrar no servidor toda vez mano vamos lá se w help olha apareceu o rap todo bonitinho tá só eu disparo e ele aqui ó tá se w help create teste beleza criou tentar crer de novo falou que já existe beleza vamos lá criar o teste 2 funcionou de novo não vai beleza agora se w7 pós 1 no teste beleza a 7 pós 1 não e barra pós 1 não existe agora o teste 2 vai funcionar no setor ele não vai perguntar se dissetado porque sempre ficar o 7 é uma modificação entendeu não é que nem criar e deletar que você cria e não pode ficar criando de novo então criou beleza não pode criar mais agora o 7 dele é sempre vai estar muito ficando e nisso vai existir o mínimo três uma três e entre outros então galera espero que vocês tenham gostado é deixa eu mostrar o do posição 2 que é a mesma coisa aqui lindo aqui eu tô fazendo um debug aqui para vocês ver quem tá realmente atribuindo o valor mas pode ter certeza que está atribuindo o valor das variáveis sim então não esquece então foi isso galera se vocês gostaram do vídeo deixa um like favorito se inscreva no canal e até o próximo vídeo falou